Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa é nada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais, vi falar do meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu, sofro muito sem você, coração tá em pedaços, com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída, por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei contar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho, e o amor que te proponho, é pouco pra te convencer. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais, vi falar do meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu, sofro muito sem você, coração tá em pedaços, com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída, por quê? Por quê? E você não quer saber do meu amor, por quê? Diga se te deixei contar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos O mundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente Quero me enlouquecer Quero me enlouquecer Preciso Amor eu sou seu dependente 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 Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero tudo de novo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa queimando de novo A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer A roupa queimando de novo Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele Sinto na pele o desejo Ouvir você na hora Eu viajo nas lembranças dos seus beijos E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Sinto na pele o desejo Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Madrugada Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo Pede o seu Pra ficar curtinho ao meu E a cantar de mim Essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu vi você Sobre o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Desejos explodindo em mim Desejos explodindo em mim Há pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Revolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando Te amando Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado O que mudou assim tão de repente Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tem um fogo cruzado E a gente Coração Coração divide em dois Tua indiferença que me mata É uma invasão Um nó dentro de mim Coração divide em dois Mas na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim Tua indiferença que me mata Tua indiferença que me mata Ela saiu pra trabalhar Tua indiferença que me mata Tua indiferença que me mata Tua indiferença que me mata Não vai ser Tua indiferença que me mata Mesmo que me mata Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis Pra trabalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheio no ar, por todo lugar Meu amor te chama, não dá pra esperar De repente o seu olhar, no meu olhar Sobremesa, sobremesa vai ficar Não dá, não dá pra esperar A gente vai te amar A gente vai te amar Não dá pra esperar A gente vai te amar Não dá pra esperar A gente vai te amar Não dá pra esperar A gente vai te amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração E viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo no desejo No prazer de te amar Eu sou frágil feito perigo Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tiro E o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Eu sou frágil feito perigo Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tiro E o poder de um furacão Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Você já descobriu meu segredo Você já descobriu meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Meu passos Meu passos Seu sorriso bonito Trago na lembrança Trago na lembrança De tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance De te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir A solidão O seu amor é tudo Que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Me dê uma chance De te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir Eu não suporto mais sentir A solidão O seu amor é tudo Que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Me dê uma chance De te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir A solidão O seu amor é tudo Que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim 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 Amém. 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 Amém.